Tropa, tanta gente falando dessa Maria Helena, o Carluxo, declarando seu voto a ela. E vamos ver aqui uma entrevista na íntegra com a Rádio Auro Verde. Então vamos conversar agora com a Marina Helena. Bora. Gentilmente atendeu o nosso convite. Marina, deixa eu te contar. Ontem aqui, discutindo Prefeitura de São Paulo, embora nós estejamos em Bauru, no centro do estado, Marina, a audiência da rádio hoje... O Brasil inteiro está de olho nessa prefeitura e o Brasil inteiro sabe que o que acontece na prefeitura de São Paulo vai afetar a prefeitura da sua cidade, sem nenhuma dúvida. É importante que você saiba, nós, pela manhã, lideramos no YouTube Brasil. A frente da CNN, a frente da Jovem Pan, das demais, está Auro Verde. E com 31% aproximadamente da nossa audiência na cidade de São Paulo. E aí começamos a discutir, Prefeitura de São Paulo, e nós identificamos o tamanho do carinho da nossa audiência por você. Pelas tuas propostas, pela tua pessoa, pela forma como você vem se apresentando, e com detalhe, pelos valores que você vem defendendo. Ontem à noite, cheguei do meu compromisso, liguei na CNN e estava ali. Você sendo sabatinada, liguei exatamente na hora da questão do aborto. E eu entendi que, na verdade, estavam tentando te amar ali, o Marapuca, do ponto de vista de, ah lá, a Marina não quer cumprir a lei. A Marina não quer cumprir decisão judicial. Eu entendi. E você defendendo os valores, né, torcendo para que o Congresso vença essa batalha diante do Supremo Tribunal Federal, e o meu reconhecimento e o meu respeito por você só aumentou. Só aumentou. A cada vez que eu te ouço, a minha admiração por você aumenta. O que a gente tem aqui é uma conversa, Marina, e uma conversa junto com a audiência que também te respeita muito. Então, quero, desde já, agradecer a possibilidade de te ouvir aqui e dizer que você é muito bem-vinda, Marina. Pitoli, é um prazer imenso estar aqui com você. A gente, você já me entrevistou, né, uma outra vez. Então, estou muito feliz. Agradecer a todos que estão aqui conosco. É uma grande oportunidade. Pitoli, hoje eu sou, dentre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, a candidata mais desconhecida. Mas eu tenho certeza que assim que as pessoas puderem me conhecer, e foi isso mesmo que você falou, valores são fundamentais. Aliás, esse é o grande mérito que eu digo, né, das redes sociais. Antes era muito fácil fazer campanha, porque vai lá, né, o candidato no palanque, ou ele espera um debate morno e ele fala o que bem entende, né. Então, mas a gente sabe que não é assim. A gente tem que ver o que as pessoas realmente pensam, quais os valores que elas defendem. Então, eu fico muito feliz de ter uma oportunidade como essa. Não tem tabu aqui, já falei. Então, fico à disposição de vocês para responder toda e qualquer pergunta. Marina, aliás, esse modelo de campanha, ou esse formato estabelecido pela Justiça Eleitoral do Brasil, prejudica exatamente um candidato ou uma candidata que tem essa dificuldade, né. Por exemplo, você acabou de dizer, eu sou a mais desconhecida. Nessa campanha de tiro curto, né, de poucos dias para rádio e televisão, pouco espaço, fica difícil de se estabelecer, de consolidar o nome, de projetar o nome ou de construir uma candidatura. Entretanto, você tem aproveitado, e vejo eu, de uma maneira exemplar, todas as oportunidades que você tem tido. Isso fica nítido para nós. Só que, quando a gente te apresenta, tem muitos que não sabem. Mas, por exemplo, a Marina foi diretora de desestatização do Ministério da Economia a convite do ministro Paulo Guedes. Então, veja, se a gente for falar do currículo da Marina, além de extenso, ele tem uma história já na política, na direita, no conservadorismo. E esse currículo não te traz pronta para essa disputa, né, Marina? Sem dúvida nenhuma. Para quem não me conhece aqui, eu tenho 43 anos, então tem chão aí, né, Pitoli? Trabalho desde 10 anos de idade, gente. Eu não nasci em São Paulo, eu cresci numa periferia no Maranhão. Aos 13 anos, eu acabei... Na quebrada. ...violência, e eu acabei indo para Brasília, meus pais eram separados, eu fui morar com meu pai, me formei economista, fiz o meu mestrado e vim para cá. Aqui, eu trabalhei durante 14 anos na iniciativa privada, e um desses lugares eu trabalhei com o ministro Paulo Guedes, que, aliás, me contratou grávida de três meses. Então, a minha história com ele é bem mais longa. E ele me fez o convite para ir para Brasília. E lá, a gente fez uma verdadeira limpa nas estatais, Pitoli. A gente sabe muito bem, pega aí, durante o governo Bolsonaro, se teve algum escândalo de corrupção estatal. Agora, eles conseguiram pegar uma empresa como a Petrobras, e no último trimestre, ela já deu prejuízo. Quando a Dilma saiu, as empresas estavam quebradas, né? Então, a gente arrumou isso, as empresas voltaram a dar lucro, esse lucro foi investido em políticas sociais, foi isso que permitiu também o enfrentamento da pandemia, né? Passaram a valer muito mais do que deviam. Então, um monte de empresa quebrada que os brasileiros tinham se reinventaram. E como? Colocando nomes de pessoas honestas e competentes nos cargos, né? Com realmente uma isenção desse loteamento político, que, infelizmente, é o grande mal que a gente tem aqui no nosso país. Então, foi um prazer trabalhar do lado desse time. Depois disso, eu fui candidata a deputada federal, eu tive um tempo muito curto para fazer campanha, ainda assim, sua primeira suplente aqui pelo estado de São Paulo, e decidi ser candidata a prefeita da maior cidade do Brasil, porque eu realmente acredito que as nossas propostas possam transformar a nossa cidade e o Brasil. Só uma curiosidade também, aceitei alguns dias depois de receber esse convite pelo partido, eu descobri que eu estava grávida, eu tentava engravidar já desde que a minha filha de oito anos veio ao mundo, e recebi esse milagre, né, aos meus 43 anos. Falei, bom, se eu receber um, vou receber dois. Então, estou aqui porque é muito importante, Pitoli, que a gente tenha... Aliás, quem aqui tem interesse pela política, entre na política, gente. Entre na política. Eu entrei na política em 2018, e a política não quer que a gente entre, não, mano. Chegou longe lá, mas você está vendo que em uma hora, os caras não te deixam nem participar do debate. É muito carente, a gente está muito carente de bons quadros. E assim, por ela não ter participado do debate que eu pensei, cara, ela é boa, vou saber mais dela. Foda-se de participar. E a gente não vai mudar o Brasil com uma ou duas pessoas, a gente não vai mudar a cidade, a gente precisa de um time forte, entendeu? Então é por isso que eu estou nessa corrida e com altas expectativas. Acho que agora vai ter uma chance das pessoas me conhecerem, em algumas oportunidades como essa, e aí eu vou dar... Acho que assim, a internet mudou o cenário da política num grau que ninguém estava preparado. O sistema não estava preparado para um Pablo Marçal, o sistema não estava preparado para uma Marília Helena, assim como ele não estava preparado para o Trump, para o Bolsonaro, para todos os nossos manos aí, tá? Dá o meu melhor e tudo pode acontecer. Marina, queria a tua leitura para tentar entender como São Paulo, a maior cidade do Brasil, capitalista que é, a cidade movida a trabalho, movida a dinheiro, aqui em São Paulo ainda fleta com a esquerda do jeito que fleta, né? Ainda tem bolos disputando. Por causa da pobreza, por causa da propaganda, por causa da miséria que fala, ah, culpa é dos ricos que você é pobre, né? E aí, essa é propaganda. Uma eleição com chances de segundo turno, não vejo chance de vitória, mas chances de segundo turno. Na tua leitura, por que o paulistano ainda tem esse flerte com a esquerda? Vitória, eu diria que a gente aqui não tem opção, na verdade. Pega os últimos candidatos, não é verdade que é só a turma da esquerda, pega com quem que eles concorrem, né? A minha, enfim, obstinação nessa disputa é essa. A gente aqui não tem opção. Eu votei, desde que eu vim pra cá, no menos pior, entendeu? E sempre você vota e diz assim, bom, entreguei, mas você sabe que não vai ser bom, né? Então, não tinha, por exemplo, opções de fato de direita. O que a gente teve aqui em São Paulo até agora, era o que? Opções do centrão ou no máximo do PSDB, que é a esquerda. Então, a gente, eu não sei se a gente já teve esse teste. É lógico que tem uma turma que vai ser sempre de esquerda mesmo, né? Que vai votar no PT, que vai votar no PSOL, mas eu não acredito que isso seja a maioria dos paulistanos. Eu acho que tem, de fato, uma carência de pessoas. Tanto que a gente está vendo agora como essas peças estão se movendo, né? As eleições mal começaram, eu estou com uma expectativa grande para as próximas pesquisas que vão sair aí na semana que vem. E muita coisa está mudando, muita coisa está mudando. E eu acredito que vai mudar muito até a eleição. O Nunes caindo para terceiro, velho. Agora, Marina, ao mesmo tempo, como é que você está enfrentando, defendendo os teus valores, que são iguais aos meus, os valores inegociáveis para nós? Como é que você está lidando com a imprensa? Porque a gente sabe que a imprensa paulistana contribui muito para esse resultado de uma esquerda que ainda prospera ou tenta prosperar na capital paulista. Como é que você está lidando na defesa dos teus valores? Eu vi ontem, na entrevista, por exemplo, a tentativa de te induzir ao erro. É que você tem uma habilidade, você tem uma experiência, tem uma capacidade nata, que é tua, preparada que está, você sai das enrascadas. Mas eu percebi ontem, nitidamente, a tentativa de te encurralar, te jogar para o erro, para você confrontar com uma decisão do Alexandre de Moraes. Para mim ficou claro. Quando você defendeu a vida, quando você defendeu o bebê, você ali explicou, olha, bebê, ele soluça, ele dá cambalhotas na barriga da mãe, você fez a tua explicação. Como é que é defender os teus valores diante de uma imprensa que pensa tão diferente de você? A imprensa é de esquerda, Pitoli. Por que que houve esse crescimento absurdo das redes sociais? Por que que ninguém mais acredita na mídia? Porque ela tem viés, político claro. Então, você pega todas as matérias que saíram desde que eu entrei, me colocam como extrema-direita. Extremo. Tudo que é de direita é extremo. Não existe direita. Não existe. É isso. Existe a esquerda e a extrema-direita. É isso. Então, é isso. O que que de extremo tem, gente, em defender a vida de uma criança com mais de 22 semanas? Nada. O que que de extremo... De verdade, mano, não tem nada de direita, porque as pessoas acham que esse é um... Nossa, esse é um valor da direita conservadora, né, Enzo? Não. 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 Então, não é. É dos comunitaristas. E teve muitos e muitos comunistas, inclusive nos Estados Unidos, que são contra o aborto. Então, não é uma pauta excluída da direita de forma nenhuma. Pra você ser de direita, só tem um critério. E não é moral. Você é capitalista? Você acredita no laissez-faire? Você acredita na livre iniciativa? Na economia liberal? Se não, meu querido, tu é de esquerda. E não tem extrema nem extrema. Aí pronto. Acabou. E defender que é uma escola que ensine de fato português, matemática e não doutrinação e não ideologia. Só pra deixar claro, o resto vai separar direito entre libertários e conservadores. Assim como vai separar a esquerda entre comunistas e progressistas, tá? Agora, não necessariamente é tão preto e branco assim, mesmo nesses casos. Por exemplo, se vai ter comunista que vai ser a favor do aborto. Se vai ter comunista que vai ser contra o aborto. Enfim. ...tologia de gênero. O que que de extremo tem em defender que o lugar de bandido é na cadeia? Eles não aceitam isso. Eles transformam tudo em extremista. Por exemplo, eu fiz uma coisa básica ali. O maior gasto de uma prefeitura é a educação. Eu falo gasto no investimento porque a gente gasta. Porque aqui em São Paulo é uma tristeza. As nossas crianças não sabem nem ler nem escrever. Elas, menos de quatro entre dez, são alfabetizadas no segundo ano do fundamental. Veja bem, Pitório. No resto do mundo, é na pré-escola. Minha filha, eu alfabetizei na pandemia ainda com seis anos de idade. A gente tá falando de crianças de nove, dez anos que ainda não foram alfabetizadas. Então, não poderia falhar mais. Qual a minha defesa? Olha, professor que ensinar e tiver em sala de aula, legal. Quem ensinar? Ua! Ah, isso é extremo. Pô, como assim é extremo? Quem cuida das crianças? Entendeu? Então, a gente tá realmente num mundo muito maluco. E isso faz com que o seu canal tenha essa audiência. Isso faz com que as pessoas, de fato, vão procurar aqueles que vão trazer a verdade. Que vão fazer, de fato, um jornalismo correto, né? E vão procurar também as pessoas que não fogem do embate. Que não tem medo de expor a sua opinião. Por mais que a gente compartilhe diversos valores, e eu acho que a gente deve concordar em 90%, vai ter alguma coisa que a gente veje. E tudo bem. Mas as pessoas estão cansadas daqueles que fogem do embate. As pessoas querem sinceridade. E eu sinto isso, entendeu? Ainda que discordem de mim, elas respeitam o fato de que eu respondo sobre tudo. Genuinamente. Foi isso que você falou. Ah, eu tô preparada. Não, eu não tô preparada. Eu não fiz isso. Isso não é a minha carreira. Eu sempre trabalhei na parte de trás, né? Ali no ministério. Levando coisas. Eu nunca tive que... Mas eu falo com o coração. Eu falo com a verdade. Entendeu? Então, é isso. A tua vida te preparou. Acho que é esse eu preparo. A tua autenticidade, né? A tua genuidade. Por que que eu tô falando dessa forma? A tua forma de ser genuína, quis dizer. Por que que eu estou dizendo isso, Marina? As pessoas cansaram do isentão. As pessoas cansaram, inclusive, dessa imprensa que prega ser isenta, mas na verdade tá induzindo, manipulando. E de uma forma que ninguém consegue mais esconder. Quando a gente fala de educação, eu tive dias atrás com o prefeito de uma cidade aqui do interior paulista. E ele me falava sobre Sobral, no Ceará. E você tocou muito bem num ponto, Marina, que é o seguinte. Por que que Sobral, no Ceará, é primeiro lugar quando o assunto é educação? Porque as crianças em Sobral são alfabetizadas ainda durante o ensino infantil. Antes do ciclo do Fundamental 1. E é por isso que dá certo. É por isso que tem destaque. E São Paulo tá longe disso, como você mesmo colocou. Existe a possibilidade de tentar implantar isso dentro de uma prefeitura do tamanho de São Paulo, Marina? Com certeza. Com certeza. Eu aproveito aqui pra... Assim, logo que eu recebi esse convite maravilhoso, a primeira coisa que eu fiz, Pitoli, foi ir pro governo de Minas Gerais pra ver com o Zemo que ele tava fazendo. E nós temos o prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o Adriano Silva, da maior cidade de Santa Catarina. E os números de educação da gestão do Adriano são os melhores do Brasil para cidades grandes, cidades acima de 500 mil habitantes. Ele tem os melhores. E mais ainda, ele tem o menor diferencial, porque Sobral é muito pequenininha. A gente tá falando de uma cidade bem maior. Ele tem lá o menor diferencial entre crianças de aprendizagem, entre crianças de bairros ricos e pobres. E como que ele fez isso, esse milagre? Primeiro, exatamente antecipando a alfabetização pro estágio ainda, quanto antes melhor, né? E a gente precisa realmente de uma força tarefa nesse sentido. E como? Premiando os bons professores, entendeu? E quem vai dar aula. Porque hoje, Pitoli, é uma tristeza. O professor que vai dar aula e o professor que não vai dar aula, os dois aqui na capital recebem bônus. Pasme, mas é isso, entendeu? Aqui, a média do funcionalismo público, das avaliações dos funcionários públicos, é 9,97. Não é possível que quem não consiga nem alfabetizar uma criança tenha uma média dessa e receba bônus. Entendeu? Então, a gente precisa inverter. Então, eu tenho a proposta de, primeiro, trazer escolas particulares para ajudar a administrar escolas públicas. Por quê? Porque aqui o ensino público é mais caro do que o particular. E as notas das escolas particulares é muito melhor. A aprendizagem é muito melhor. E, nas escolas públicas, criar também essa remuneração variável. Por quê? Eu quero competição de todo mundo para ensinar o aluno. Eu quero todo mundo competindo para ensinar o aluno. Hoje, é uma tristeza, porque é uma loteria. A criança, de acordo com o seu endereço, ela pode cair numa escola em que o professor queira ensinar e vá dar aula. Ela pode cair numa outra escola em que o professor sai para filmar e deixa um vídeo rolando. Ou, como a gente tem aí denúncias, às vezes, assedia as meninas. E não pode fazer nada. Meu Deus. Então, isso não está certo. Não pode ter essa loteria. Eu acredito na liberdade de escolha dos pais. Eu quero dar essa oportunidade de escolha dos pais. Para quê? Para começar essa competição de toda escola, de todo professor, de todo diretor, quem ensina melhor as nossas crianças. Quando a gente fizer isso, vai mudar. A minha ideia é que a gente alfabetize 100% das crianças, não no segundo ano do fundamental, no primeiro ano do fundamental. E dá para fazer isso. Agora, para isso, a gente precisa de gestão. E mais importante, a gente não pode eleger alguém que tem rabo preso com o sindicato. Tem uma candidata que está disputando comigo que fala também da educação. Só que a gente sabe muito bem que ela tem rabo preso com o sindicato. A Câmara do Marau. Dois anos depois das escolas fechadas, ela foi contra a reabertura das escolas lá no Congresso. Então, eu não defendo corporativismo. Eu defendo as nossas crianças. E essas são as minhas propostas para tudo aqui dentro da cidade. E a imprensa acredita que isso significa extremismo. Atender bem a população agora virou extremismo. É uma loucura. Marina, você é casada com o Luiz, dois filhos a Luna e o Theo. Elon Musk decidiu, inclusive, comprar o Twitter, o X, para combater o que ele chama da cultura woke. O que ele mostra que, inclusive, teve problemas dentro de casa com o seu filho. Essa cultura woke que destrói. Uma cultura woke que começa a perder espaço, em especial dentro das agências de publicidade. clientes que estão deixando de apostar na cultura woke para a divulgação dos seus produtos. O que mostra que, ao meu ver, tem dias contados. Entretanto, ainda aí está. Dentro de uma prefeitura do tamanho de São Paulo, tem como combater isso que destrói as famílias? Imagino eu que você vai fazer o melhor pela Luna e pelo Theo, na condição de prefeita também, da maior cidade do Brasil. Tem como combater uma agenda woke dentro de uma prefeitura do tamanho de São Paulo? Com certeza, Pitoli. Assim, é certeza absoluta. Eu vou te explicar. Quando a gente foi para Brasília, a gente descobriu participação de 700 estatais. Olha as propagandas dessas estatais durante essa gestão. Além da mudança toda de empresas quebradas, que voltaram a valer muito mais do que dívida. Além da lucratividade, que ajudou na política pública e todo o resto. Qual foi a fórmula que fez com que, por exemplo, não tivesse propaganda desse tipo? Que voltaram agora. É o quê? Colocar pessoas honestas e competentes nas direções. Se você fizer isso na cidade de São Paulo, não vai passar o que tem hoje. Por exemplo, eu denunciei isso na minha última, aliás, no penúltimo debate que eu participei. Hoje, a prefeitura tem um canal chamado Saúde para Todes. E tem um protocolo que fala, assim, da questão de monitorar a necessidade de bloqueios hormonais. E ali fala de crianças a partir de 8, 9 anos de idade. Marina, só um pouquinho. Isso é uma responsabilidade da prefeitura. Marina, só um pouquinho. Saúde para Todes, hoje. Saúde para Todes. A prefeitura de São Paulo, hoje? Gente, é só entrar. Entra aí no meu Instagram. Marina Helena BR. Está tudo lá. Estão os vídeos. Estão os links. Ainda está lá no YouTube. Vocês podem ver com os próprios olhos de vocês. Eu não estou falando aqui... Eu provei isso. Eu provei isso. Nem a checagem dos jornais, que a gente sabe que é de esquerda, conseguiram desmentir. Então, vão lá e olhem o que está ali. Então, assim... E aí, o prefeito diz, ah, eu não tenho controle sobre tudo. Não tenho controle sobre tudo? Lógico. Ele coloca na secretaria dele um monte de gente de esquerda. A Marta estava lá até ontem, responsável pela agenda 2030. Ele chamou, no lugar da Marta, o Aldo Rebelo, um comunista, também para implementar essa agenda. É só olhar, está a soninha nas secretarias dele. Tem um monte de secretário de esquerda. Então, é lógico que quando você loteia a prefeitura, quando você faz uma coligação com 12 partidos, você não tem mais a capacidade de nomear os seus secretários e os seus prefeitos. Eu, diferente, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não preciso lotear nada. Eu vou fazer questão de conhecer todos os meus secretários pelo nome. E a mesma coisa os subprefeitos. E a mesma coisa os coordenadores regionais. E eu falo isso por quê? Porque a gente foi lá e olhou 700 empresas em que a União tinha participação. E, óbvio, o Correios tem um orçamento maior do que a da cidade de São Paulo. E tem mais funcionários que a cidade de São Paulo. É outro que você pode cuidar. Os Correios que só deram prejuízo durante o governo da Dilma e voltou agora, passaram a dar lucro. Como? Você coloca na liderança pessoas de confiança. A partir do momento que você faz isso, muda o jogo. E é isso que a gente precisa. A gente precisa colocar pessoas que não tenham nenhum comprometimento com essa agenda. Por quê? Porque eles vão fiscalizar. Entendeu? Então, é isso. Agora, um prefeito que diz que não tem como saber o que está acontecendo na cidade... É mentiroso. Difícil. Marina, na leitura e na pesquisa que você deve ter feito, você aponta qual o principal problema hoje de São Paulo? Vitória, são vários. E, assim, de novo, eu não acredito em boa gestão parcial. Entendeu? Eu acho que boa gestão é total. Eu acho que o prefeito tem que olhar tudo. Ele é um super síndico. E assim deve ser. Então, a gente precisa colocar pessoas de confiança, nomes técnicos competentes e ficar olhando. O meu principal projeto aqui, qual que é? Funcionário público, empresa terceirizada, que está prestando um bom serviço, show. Quem não tiver, rua. É isso. Para tudo. É inaceptável. Eu quero votar a venda, gente. Eu quero votar a venda. Uma cidade como São Paulo, a gente tem, em termos de gastos da prefeitura, que vem dos nossos impostos, né? Do nosso dinheiro suado, duas vezes e meia a média das outras capitais do Brasil, Vitória. Duas vezes e meia. E o serviço daqui não é duas vezes e meia pior. É pelo menos três vezes pior. Eu estou falando isso para a educação, que a gente tem um custo, por exemplo, uma escola pública, custa em média R$ 1.650,00 por aluno no fundamental, enquanto a particular R$ 1.470,00. Olha que loucura o gasto que é aqui. E não consegue nem ensinar, alfabetizar. A gente está, transparência. A gente é a vigésima cidade das 26 que a gente tem aqui em termos de transparência. Olha que loucura. Eu fiz um requerimento de informação, tanto da minha campanha, mas via o gabinete da nossa vereadora. Porque hoje tem mais de 90 organizações sociais na Cracolândia. A gente simplesmente perguntou o que essas organizações estão fazendo e quantas pessoas elas estão tirando dessa situação. Vamos dizer que tem mais de 90, se uma pessoa cada uma tirar. Uma. Não responderam. A gente está com 80 mil moradores de rua, um monte de organização social recebendo dinheiro, só que eles recebem dinheiro pelo número de moradores de rua. Ou seja, o estímulo é que cada vez tenha mais. Não que você tire dessa situação. Não é estabelecer o vínculo familiar, não é capacitar para o mercado de trabalho. Então, o que eu quero dizer é, os contratos aqui, as terceirizações, e mesmo não existe incentivo correto. O que eu quero trazer é o incentivo correto, foi o que eu vi dar certo nas estatais, foi o que eu vi dar certo na minha experiência no setor privado, no setor público, no terceiro setor, que a gente tem que estar tudo alinhado para atender bem a população. Não é assim que funciona hoje aqui na cidade de São Paulo, por isso está dando tão errado. Então, é possível sim, com o dinheiro que se tem aqui, duas vezes e meia, de novo, né? Outra coisa, a nossa cidade, ela acabou economicamente. Então, olha, nos últimos 10 anos, a gente encolheu a nossa economia 16%, as empresas estão indo embora. Tem uma pesquisa que mostra, recente, que mais da metade dos empreendedores e dos jovens tem planos concretos de deixar a nossa cidade, ir para o interior e ir embora. Então, a gente está perdendo, né? Foi exatamente isso que eu fiz. É uma deterioração, só aquela que a gente já viu acontecer no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa mudar com isso. E é urgente, né? Por que a esquerda, infelizmente, parece estar crescendo aqui na cidade? Um dos motivos, eu acho, é exatamente isso. A gente está virando uma prefeitura muito assistencialista, no mau sentido da palavra, entendeu? Que premia aqueles que não querem trabalhar, que de alguma maneira estimula essas organizações sociais que a gente não sabe se de fato está capacitando e levando as pessoas para o mercado de trabalho. Que pune quem quer trabalhar e produzir com burocracia, com imposto elevado e está expulsando as empresas daqui. Então, a gente precisa de uma outra visão. Tem que continuar desse jeito, a esquerda cresce, porque a gente está virando, de novo, uma cidade cada vez mais assistencialista aqui. Aquela coisa, você quebra a perna do sujeito para ele defender da esmola do governo. Isso não funciona. Então, a gente precisa reverter isso com urgência. Marina, a gente caminha para o final, até em função da tua agenda, agradecendo muito a oportunidade de te ouvir e pedindo que você divulgue as tuas redes, para que as pessoas que nos ouvem agora, que estão nos ouvindo agora, possam te seguir, possam acompanhar a tua agenda, tuas propostas, teu trabalho. Como é que você está nas redes sociais, Marina? Obrigada, Pitólio. Olha, é um prazer estar aqui. Eu estou sempre à disposição, tá? Eu estou fazendo três entrevistas só agora pela manhã. Então, nas próximas duas horas, eu tenho mais duas entrevistas. Está pegando fogo. Eu estou muito feliz, porque realmente essa é a minha oportunidade de me apresentar para as pessoas. As minhas redes, Marina, Helena, BR, Marina, Helena com H, BR de Brasil. E vamos lá, gente, cobre mais ao meu respeito. Queria aproveitar também, Pitólio, se você me permite, aí como cidadã, não como candidata, de convocar todo mundo que estiver aqui em São Paulo e quem não estiver também, que venha do interior, para a manifestação do dia 7 de setembro, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Por que eu falo isso? Porque esse é, de fato, cidadã Marina agora falando. Não tem nada a ver com a candidata Marina, tá? Esse é o maior problema da nossa democracia hoje. A gente deixou, né? A gente está vivendo uma ditadura do judiciário, uma perseguição política do judiciário, a censura do judiciário. Ou a gente resolve isso, ou a gente resolve isso, ou não tem mais democracia. O jogo está muito diferente para os dois lados, e a gente precisa combater isso urgentemente. E a gente, povo na rua, pressiona, sim, as autoridades. A gente já viu isso acontecer. A gente não pode perder a esperança. Eu sei como é duro. Sei muito bem. Eu não faço isso tudo sem medo, Pitólio. Isso é importante que eu diga aqui, tá? Eu não faço nada disso sem medo. Eu vi uma entrevista da Maria Corina, e perguntam para ela se ela não tinha medo. E ela disse que tem. A família dela foi morar fora, sabe, Pitólio? Mas ela não desistiu. Gente, é isso que a gente precisa. A gente precisa levantar e ter coragem antes que seja muito tarde. Então, e juntos, nós somos mais fortes. Então, aí eu deixo também esse apelo como cidadã aqui para vocês. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo enorme no coração de todos. Um ótimo dia. Marina, você é muito querida aqui. Desejo que você volte ao longo da tua jornada nessa campanha. Entendo que a agenda é apertada, curta. Você tem que chegar cada vez mais longe nas tuas entrevistas, sabatinas e debates. Mas a Uri Verde está aqui pronta para te ouvir. Desejando muita sorte para você. E parabéns pela tua coragem de tratar desse tema tão sensível para nós, patriotas, hoje. Obrigado, viu, Marina? Um beijo grande, gente. Sensacional a entrevista. Quero saber a sua opinião. E está na descrição para vocês fortalecerem. E no like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.